Bom pessoal, tá aqui a plaquinha do amplificador TDA7377 montadinha Vou ligar o flash aqui Tá aqui montadinha, então eu montei ela ontem, tá? Eu não fiz o vídeo do passo a passo da montagem aí, porque montagem de componente eletrônico em placa é bem simplesinha, né? Mas ficou assim, né? A entrada de alimentação aqui, entrada de áudio aqui, tá? A entrada de áudio com controle de volume vai passar pelo potenciômetro então, que vai ficar no painel Coloquei o regulador de 7812 aqui pra tirar 12 volts pro fan, né? Pro cooler do dissipador Eu comentei, é um dissipador de CPU, de computador, então ele é parrudão E aí tem um coolerzinho aqui, tá? O 7812 ele é opcional, se você não for utilizar essa saída aqui de 12 volts, não precisa colocar esse cara Tá bom? E tá aí a plaquinha, ficou interessante, bem bacaninha Como eu comentei, tá? E eu tô testando ela aqui com esse leitorzinho de MP3 aqui Vamos soltar o pause aqui pra ver Ficou bacaninha, viu pessoal? Ficou show de bola Nem tá no volume muito alto aqui, ó Não vou aumentar muito o volume não, porque tem gente dormindo aqui ainda Então pessoal, esse leitorzinho de MP3, essa caixinha aqui Eu tinha feito ela um tempo atrás, né? Tava com esse amplificadorzinho aqui, ó TDA7297 Esse camarada aqui, se não me engano, é 15 mais 15, estéreo, né? Esse aqui eu comprei kitzinho da China Esse aqui é bem baratinho, ó Se não me engano, quando eu comprei esses kitzinho aqui, eu paguei 4 reais cada kitzinho dele Ele só não vem com o potenciômetro, né? Pra você ajustar aí O sinal, a intensidade do sinal de entrada Mas aí depois você pode colocar um potenciômetro duplo aí de 50k Que fica de boa Tá? Ele é bacaninha também, é bom Só que, como eu disse, ele é 15 mais 15 Se eu não tô enganado, 15 mais 15 ou 10 mais 10, eu não lembro direito Então, ele tava ligado nessa caixinha E essa caixinha aqui, eu tenho dois alto-falantezinhos da Bomber De 6 polegadas, 50 watts Então, ele não explora todo o potencial do alto-falante Beleza? Então, eu coloquei esse 7377 agora pra dar uma reforçada nessa caixinha aí Beleza? Então, depois eu vou montar novamente aí, ó O leitorzinho de MP3 no painel Botar a caixinha aí pra trabalhar de novo Beleza? E eu tenho ideia também, pessoal De fazer o seguinte Montar um displayzinho Que é esse camarada aqui, ó Eu vou montar esse displayzinho na tela da caixinha É um displayzinho de 7 polegadas Tá? É... E depois eu vou colocar um conversor digital de TV Montado aqui dentro também E aí vai ficar um sisteminha multimídia aí Pra você assistir TV digital Com a saída ligada no amplificador, né? Ouvir rádio A música do seu pendrive E até mesmo ver filmes, né? Porque eu coloquei aqui um cabo USB no painel E esse cabo eu vou ter uma tomada frontal, né? USB Então, mesmo que o conversor digital fique dentro da caixa A entrada USB vai ficar pra fora E aí eu posso colocar o pendrive Pra assistir o filme na telinha lá no monitor Beleza? Então, pessoal Bom, é isso aí, pessoal Nosso objetivo foi alcançado Que era montar e testar aqui o amplificador TDA7377 Que nós fizemos exatamente com o projeto Conforme é sugerido lá no datasheet Tá? E o objetivo, então, foi alcançado O amplificador é bem bacaninha Sonzinho agradável Tá? Então, é isso aí, pessoal Se você gostou dessa série de vídeos aí Deixa o seu like Se não é inscrito no canal Se inscreva e compartilhe o vídeo aí Nas mídias pra fortalecer, beleza? Eu deixo aí o meu forte abraço A todos vocês, então E assim que eu terminar a montagem da caixinha Eu volto aqui Pra postar o vídeo dela Funcionando aí por completo Valeu? Tchau, tchau, pessoal